E aí, Fael Detona Ei Ei, Fioteito Hoje eu tô embrasadito Ei 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 Ô lá, fala aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá Fala aí o Fiote novamente Ei Na sentadinha A novinha Da, 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 da Na quicadinha A novinha Da, 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 da sentadinha Ô lá, esse bagulho tá foda Eta bainha Ei, bicho bainha Eta bainha Bicho, eta bainha Quer ficar louquinha, então bebe novinha Sem tocar latinha Caladinha, sem tocar latinha Caladinha, sem tocar latinha Na tremedinha, rebola a bundinha Na tremedinha, rebola a novinha Na tremedinha, dá uma quicadinha Da, 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 bondinha Na tremedinha, rebola a bundinha Na tremedinha, rebola a novinha Na tremedinha, dá uma quicadinha Da, 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 bondinha Nois tem moral de cria Nois cria, vocês cumpria Cê acredita? Tipo Vavadogdog, mano E aí, Rafael Detona Já ia esquecendo a vinheta, hein Da, comenta até a Bianca Na tremedinha Na sentadinha Novinha, ta, da, da, da Em quicadinha, novinha Dá uma quicadinha Aí, novinha E aí, tá A novinha, da, 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 da Na sentadinha Olha lá Esse bagulho tá foda Eta Bahia, e bicho Bahia Eta Bahia, bicho eta Bahia Quer ficar louquinha então bebe novinha cê tô calatinha Caladinha cê tô calatinha Caladinha cê tô calatinha Na tremedinha rebola, blondinha Na tremedinha rebola, novinha Na tremedinha dá uma quicadinha e dá-da-bondinha Na tremedinha rebola, bundinha Na tremedinha rebola, novinha Na tremedinha dá uma quicadinha e dá, dá, bondinha sentadinha A novinha dá, 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 dá na quicadinha A novinha dá, 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 dá sentadinha A novinha dá, 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 dá na quicadinha A novinha dá, 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 dá Tô no pique da Bahia, ei Quem é modinha é da bundinha Nós tem moral de cria Nós cria e vocês cumpria Cê acredita? Tipo, vá, vá, dog dog, mano E aí, e aí E aí, Fael, detona E aí, esquecendo a vinheta, hein, vagabundo